Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máspia e hoje tem a abertura temporada na Copa HB20 Racing. Confira então a primeira prova. Exatamente, o pessoal está perguntando se chove nas corridas, está chovendo aqui uma chuva fina. Nesse momento na capital paulista você vai acompanhando com a gente aqui a aceleração, o grid todo preparado. A largada é lançada, a largada é lançada, é Marcos Índio contra Daniel Nino na primeira fila. Vamos para toda a emoção da HB20 Racing Cup aqui no portal ITVR Speed Brasil. Largada verde, bandeira verde e Interlagos já vem todo mundo para cima.